Bom dia, que Deus abençoe você e a sua família. Eu tenho um recado de Deus para compartilhar com você. Está em Josué capítulo 10, verso 13 até o 14. E o sol deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos, o sol pois se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase por um dia. Não houve um dia semelhante a este, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Deus levanta Josué para tomar posse da terra prometida. E se levanta cinco reis para oprimir o povo de Israel, para enfrentar o povo de Israel que passava pelo deserto rumo à terra prometida. E Josué, ele enfrenta esses inimigos, esses cinco reis. E eles iam, quando chegasse a noite, eles iam se debandar. Mas Josué, ele faz uma oração. Senhor, ele diz assim, Queridos, houve mais ou menos, aproximadamente, era 23 horas da noite e ainda havia sol e havia luz. E assim o povo de Israel conseguiu exterminar os inimigos, cinco inimigos poderosos, cinco nações que se uniram para destruir Israel. Mas eu quero fazer um destaque aqui, a oração ousada de Josué. Ele orou e disse, sol detém, lua detém. E o sol parou. Então eu quero dizer para você, que Jesus te confiou autoridade espiritual. Para você fazer as obras de Jesus e fazer coisas maiores. Em João capítulo 14, verso 12. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará coisas maiores. O Senhor tem uma aliança contigo. Ele te confiou autoridade. Então, o que o Senhor quer falar com você? Não olhe para os inimigos, não olhe para as dificuldades, mas exerça a autoridade a qual o Senhor te confiou. Para você prevalecer diante dos inimigos, você tem que aprender a confiar em Deus e orar as promessas de Deus. E viver as promessas de Deus, porque o Senhor, ele atende a oração dos seus filhos. O que você ligar na terra, Mateus 18, 18. O que você ligar aqui na terra, será ligado nos céus. O que você proibir aqui na terra, será proibido nos céus. O Senhor te deu toda a autoridade. Então não dê desculpa para as derrotas. Talvez você está enfrentando problemas de ordem emocional, sentimental, conjugal, espiritual, profissional. A crise, o cenário está te assustando aqui, esse cenário caótico, econômico. Mas eu quero te dizer, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Então, se aproprida a palavra de Deus e invoque as promessas de Deus, Senhor. Tua palavra diz, Filipenses 4, 19. Meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir todas as minhas necessidades. Senhor, eu estou passando necessidades em algumas áreas. Supra, Senhor. Ore com fé, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe. E creia que ele é misericordioso, bondoso. Esse é galardoado, é presenteado quando busca com fé, porque a fé agrada a Deus. Então, nós vemos aqui, um homem fez uma oração tão ousada, que a Bíblia menciona aqui no verso, Josué 10, verso 14. Não houve um dia semelhante a este, nem antes, nem depois, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava para o Israel. Olha aí, não houve um dia semelhante a este, nem antes, nem depois, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava para o Israel. Deus te confiou um propósito na sua vida. E você tem toda a provisão para viver esse propósito, porque Deus está com você. Se Deus te entregou algo, uma missão, que você não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não espere pelos homens, clame ao Senhor, porque o teu socorro virá do Senhor que fez o céu e a terra, e Deus agirá ao teu favor. Então eu te desafio, ore pela salvação da tua família, salvação dos teus filhos, ore para que Deus traga a cura que você está precisando, mas sobretudo, que você viva um relacionamento de intimidade com Deus, que você tenha amizade com Deus, porque a Bíblia fala que Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e verdade, porque essa intimidade determina uma fé inabalável. E Josué tinha uma fé inabalável, que ele deu a ordem de comando, o sol detém, a lua detém, e ele exterminou os inimigos, por quê? Porque ele foi ousado na fé, não ficou questionando Deus, como vou fazer, estou diante de um grande problema. Ele aprendeu a marchar e o mar vermelho se abre. Quando nós oramos com fé, Deus tem todos os recursos celestiais para te abençoar. A Bíblia fala que no céu tem toda a provisão, no céu não tem recessão, não tem miséria, não tem pobreza. Pedir, Mateus 7, 7, pedir, dar-se-vos-á, buscais achareis, quem pede recebe, quem busca encontra. Então receba essa palavra, eu quero orar por você. Pai, eu quero orar por todos os meus queridos que receberam essa mensagem. Senhor, levante filhos ousados na fé, que orem com muita fé, reivindicando as promessas de Deus. O Senhor confiou a nós o Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo de Deus nos capacita, nos habilita. O Espírito Santo de Deus é tão poderoso, Senhor, para recriar, para criar, para fazer o impossível se tornar possível e Ele habita em nós. E nós temos essa autoridade para andar em parceria com o Espírito Santo, em concordância. Senhor, nós fomos chamados para implantar o reino de Deus, para botar os demônios para correr e não ficar coado, amedrontado diante dos inimigos que se levantam para nos oprimir. Pai, que o Senhor hoje coloque no coração desses teus filhinhos, Pai, esta verdade absoluta. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Senhor nos, ó Deus, nos respalda. O Senhor interaja conosco. O Senhor pleiteia a nosso favor. Pai, levante os teus guerreiros. No nome de Jesus. Amém. Queridos, se essa mensagem abençoa a sua vida, compartilhe com seus amigos e eu peço também para você, se você ainda não me segue no YouTube, no Instagram, eu convido você, me siga, eu ficarei muito honrado ter você como meu seguidor, minha seguidora. Que Deus abençoe você e a sua família. Shalom Donai. Coloque seus pedidos no chat, que eu estarei orando por vocês. Que Deus abençoe.